Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um bocadinho sobre o meu acidente, sobre tudo que eu passei, porque eu tenho recebido muitas mensagens a me perguntar tudo o que aconteceu. Eu vou começar por contar para vocês o que é que se passa, todos os passos que eu enfrentei e vocês vão saber um bocadinho de mim. Vamos a isso! Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de me adicionarem no Instagram, assim a gente fica todos juntos, a repartir histórias que as pessoas passam e me mandam mensagens sobre tudo aquilo que acontece na vida delas e que a gente não sabe, não partilhamos uns com os outros sobre isso. O meu acidente foi em 2009, ou 4 de outubro de 2009. Eu tinha 18 anos e eu estava num carro com três rapazes, nós éramos quatro, estávamos a sair da pastorinha, eu queria voltar para casa e eles iam para outro sítio e eu acabei por resolver vir no carro deles. Eu fui em outro carro, fui no carro de um amigo meu e quando regressei, vim no carro desses meus amigos. O motorista não estava bêbado, foi mesmo uma questão de... estava nublado, estava indo muito rápido com o carro e acabou por se despistar. Eu ia no meio, lembro-me da noite, de ter ido sair com eles, de ter ido curtir a noite e lembro-me de vir no carro deles. Mas, entretanto, a partir do momento que eu entrei no carro, eu já não lembro de muita coisa. Quando acordei, acordei já no hospital Prontos de Santa Maria, que foi o primeiro que eu fui, sem saber de absolutamente nada. Acordei muito rapidamente, entretanto, vi o meu pai e um amigo meu e aquela sensação de que, o que é que se passou, por que que eu não estava na noite, aquele breve instante em que a gente está lúcida e, de repente, apagamos de novo. Entretanto, só acordei uma semana e meia depois, que eu tive incômodo induzido, porque eu estava toda partida da face, estava a respirar por aqui pela minha traqueostomia, por isso é que eu tenho essa cicatriz aqui. E, quando eu acordei, eu estava toda entubada, estava assim, com uns tubos que me alimentavam pelo estômago, tinha um colar cervical, porque, entretanto, eu parti duas vértebras. Eu tive um dia inteiro sem os meus pais poderem me ver, porque um osso estava enfiado no meu crânio, tipo, no meu cérebro, e eu não podia apanhar ar, senão eu morria. Eu tinha duas vértebras partidas e muito perto da medula, porque eles estavam com medo que eu ficasse paralítica e tudo no meu rosto estava partido. Aqui, esse osso da maçã foi o que me furou à vista e foi como furou também aqui por dentro da boca. Entretanto, quando eu acordei, eu não sabia nada do que se tinha se passado. Acordei, assim, um pouco ainda baralhada. Perguntaram o que é que tinha acontecido. Ninguém sabia me dizer, eu não conseguia falar também. Eu só escrevia. Meu pai trouxe-me um caderno, que eu tenho até hoje guardado, que é as minhas recordações de quando eu estava no hospital. Ele trouxe-me esse caderno e eu ia escrevendo nele. Quando eu acordei, meu pai disse que eu tive uma semana e meia sem saber o que tinha se passado, e ele disse que mesmo eu em coma, eu escrevia. Foi uma coisa que me chocou, porque eu não me lembro de nada. Meu pai disse que eu escrevia que eu estava tudo bem, que não era para ele se preocupar, que eu ia voltar. Teve uma amiga minha que ia para o Brasil nessa altura e perguntou o que eu queria e eu disse para ela trazer umas havaianas. Tanto que quando eu acordei, passado um mês que eu já estava no hospital, ela foi lá me ver e ela disse que eu tinha pedido essas havaianas enquanto eu estava em coma, induzido. e eu entretanto lembro-me de passear pelo hospital. Havia salas, parece tipo coisa de outro mundo, mas havia salas que eu já conhecia. Não sei como, não sei vos dizer o porquê, mas eu dizia para o meu pai, eu já passei por aqui. E ele, não, filha, você teve uma semana parada, fazendo várias cirurgias, sendo operada. Não saísse de lá. E eu lembro-me, perfeitamente, de ver o meu pai. Lembro-me, perfeitamente, de ver essas salas. Tenho uma lembrança em que nós estávamos, eu estava na cama do hospital e o meu pai foi me ver e eu tinha aquela lembrança de vê-lo sair da sala com uma lágrima nos olhos. Desculpem, é uma coisa que ainda me traz lembranças. Umas lembranças, assim, um bocado. Parece que foi hoje. Tive vários amigos, tive minha mãe, tive o meu irmão, tive amigos íntimos a me verem, mas o meu pai, naquela altura, era o meu herói. Ele deixou de trabalhar, ele ia para lá às nove da manhã e só saía às dez da noite. Foi a pessoa que eu mais me lembrei quando eu estava hospitalizada. Quando eu comecei a me recuperar, eu fui para a enfermaria, passada duas semanas, mais ou menos estar nos cuidados intensivos. O médico, na altura, disse que eu não tinha recuperação e eu, em menos de um mês, recuperei-me. Entretanto, eles me marcaram outra cirurgia, que era a mais grave de todas, que era aquela cirurgia em que eu fiquei dezesseis horas numa sala de cirurgia. Vocês podem ver que minha mãe raspou minha cabeça um dia antes da cirurgia. Entrei às oito da manhã e saía à meia-noite e meia. Foi um dia que não existiu para mim, que foi dia 19 de outubro. Foi aquele dia em que eu saí mesmo toda feita da face. E no dia seguinte, quando eu acordei, havia uma enfermeira ao pé de mim, que dormiu perto de mim, por isso eu tive pessoas muito queridas mesmo, que me trataram super bem. Eu estava no São José, no Hospital São José. E eu acordei e o meu pai também estava lá, com a minha mãe, por acaso, nesse dia. E eu estava, não conseguia falar, eu estava com o aparelho no maxilar e estava com os dentes todos presos. Estava com várias fraturas, porque eles tinham que me abrir daqui. Eu tenho uma cicatriz daqui e aqui. em que eles me abriram. Para quê? Para conseguir me fazer minha testa. E entretanto, como eles vieram mais abaixo, também fizeram o nariz. Aqui, as bochechas foram pela costura que eu tenho aqui. Tenho duas costuras, onde eles me colocaram um butoque. E o resto foi tudo por dentro aqui. Me fizeram um maxilar, porque o maxilar caiu. Para além de me reconstruir em toda essa zona aqui. Na altura, eles me disseram que a traqueostomia ia sumir. Mas acabou por ficar assim, mais à vista. Porque eu fiquei muito tempo com ela. Eles não pensavam que eu ia ficar tanto tempo, mas fiquei basicamente uns dois meses com a traqueostomia. Por isso ficou uma cicatriz maior. Entretanto, passei por tantas coisas no hospital, que passado dois meses, eu já queria ir embora. Mas recuperei-me bem. Apesar de tudo que eu passei foram sete cirurgias, quatro transplantes de sangue. O tempo que eu passei no hospital foi um tempo em que não vos posso dizer que foi uma pessoa infeliz. Fui muito feliz, apesar de estar no hospital. Mas é claro que quando saí, o choque foi enorme. Primeiro porque, depois de estar tanto tempo no hospital, eu com duas semanas sem ver o sol, não vi a primeira vez. Parece que era uma coisa de outro mundo. O sol. Meu Deus, o sol. Eu estou a ver o sol. Depois, porque aquilo que eu passei foi assim, não foi traumatizante. Foi um impacto muito grande na minha vida. Eu tinha 18 anos, estava careca. Tinha não sei quantas cicatrizes na cara. Tinha um braço que a umoplata ficou deslocada e eu tive que trocar de profissão. Por isso é que eu não fui pra cabelareira. E hoje em dia também vejo muitos obstáculos nisso porque eu só vejo com uma vista. E é claro que pra fazer os bonequinhos e as coisinhas mais detalhadas é difícil pra mim, mas eu consigo. Eu acho que a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. E quando eu saí, eu não me sentia mulher. Acho que qualquer mulher não se sentiria mulher se soubesse que tinha 42 quilos, mais de 7 cicatrizes na cara, no rosto e mais de 100 na cabeça. Careca. Apesar deles terem feito o seu melhor, porque eles fizeram o melhor. O hospital fez o melhor que podia fazer. Eu fui muito bem tratada, mas não é a mesma coisa que você ter 18 anos e não ter tido nenhum acidente. No primeiro ano foram só idas ao hospital todas as semanas, quase todos os meses, pra ver como é que eu tava. Entretanto, aventurei-me também. Logo a seguir que eu saí do hospital, entrei no ginásio. E a primeira aula que eu fui fazer era uma aula de artes marciais, que é o Kim Max. Eu e uma amiga. E acabou por o meu maxilar cair de novo e eu ter que voltar a ser hospitalizada e colocar o maxilar de novo no lugar. Sem contar que já no hospital também eu sofri uma pequena queda. Eles me disseram pra eu andar e eu fui andar e tropecei no soro e bati de novo com o nariz. E foi por isso que eu fiquei com o nariz com essa cicatriz aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho aqui uma cicatriz. Voltei pro hospital na minha outra cirurgia, que eu já tinha saído e voltei pra lá porque fui pro ginásio. Entretanto, me colocaram de novo o maxilar no lugar, mas eles me disseram que eles não conseguiram colar o osso. Então eles tiveram que pôr vários pinos e os meus dentes começaram a ficar escuros com o tempo. Por isso é que eu vos mostrei o meu tratamento todo. Eu refiz os dentes de cima porque eles estavam no estado em que eu já não me sentia bem. Esses anos todos foram uma luta, mas eu quando saí do hospital eu disse eu não vou ficar assim, eu não vou ter 18 anos e ser um vegetal. Eu vou viver e eu vou aproveitar e quem custar de mim vai ter que custar como eu sou. Acabei por conhecer pessoas espetaculares, as pessoas me ajudaram, acabei por superar mais sobre mim, porque o meu maior problema era eu não me sentir mulher e quando a gente não se sente mulher a gente se sente triste. O que que é a prótese? A prótese era supostamente uma coisa côncava em que a gente põe e encaixa e ela mexe normalmente. Fui na OMB, fiz todos os procedimentos, mas não dá certo. Porque eles não sabem me dizer se é o músculo que rejeita, se é o olho que rejeita porque está vivo. Por enquanto não há hipótese para uma prótese. Eu pus a hipótese deles me removerem à vista, vou colocar a prótese definitiva, não há essa hipótese porque eles não sabem se é o músculo. Porque se for o músculo que está a me rejeitar eu vou ficar ali com um espaço vago. Então ainda estou à procura de um médico, de alguém que me possa ajudar para conseguir recuperar novamente a minha essência do rosto. Mas o resto está tudo cá. Acabo por fazer vídeos engraçados, acabo por gozar um bocado com a minha vista, acabo por gozar um bocado com as minhas unhas, são unhas fora do normal, para obstruir-me do rosto em si. Não que eu não me ache bonita, mas sinto sempre que sou um bocado incompleta. Quando eu acabei com tudo isso, meu acidente já foi há nove, tive basicamente seis anos a tentar, apesar de ter casado, apesar de ter tido uma filha, apesar de ter levado a minha vida normalmente, tive um bocado recetivo a tratar de mim. Então só o ano passado, porque tive pessoas na minha vida que apareceram assim, de repente. Uma delas foi a Cici, que toda a gente sabe que eu sou madrinha do filho dela, foi uma pessoa que me falou Jéssica, para com isso, tira isso da tua cabeça, começa a se expor um bocadinho mais, começa a mostrar para as pessoas que você superou isso. E tive outras pessoas que também me disseram a mesma coisa, e tive decepções grandes esse ano na minha vida, esse ano não, ano passado, em 2018. Pessoas que eu achava que eram pessoas importantes na minha vida e acabaram por fases complicadas me mandarem mais abaixo. Então foi assim aquela altura em que deu meu clique e eu comecei a pensar, eu vou começar a tratar de mim e vou esquecer o resto. E foi quando eu comecei a melhorar os dentes, comecei a melhorar umas coisas estéticas e comecei a fazer os vídeos para vocês. Por isso que eu cá estou hoje, para contar a minha história, para contar um bocadinho de mim e para tentar que as pessoas percebam que nem tudo é as mil maravilhas na vida. A gente tem fases boas e fases más e eu tive uma fase muito má. Tive várias, como muitas pessoas conhecem da minha vida e um dia desse eu faço um outro vídeo a contar outras coisas que aconteceram. Mas, nós temos que nos superar, nós temos que ter a fase má e quando acontece uma fase má na nossa vida nós temos que pensar assim, não, essa fase má não vai nos pegar. A fase má vai ser só uma fase má. Nós vamos jogar isso para trás e vamos começar uma fase muito boa. E é sempre isso que nos faz motivar. Eu acho que a pior parte de tudo isso foi ver meu pai e minha mãe num estado em que, apesar que eles me davam forças, eu vi que era um sofrimento muito grande para toda a família. Eu acho que é a pior parte de um acidente. É quando a gente vê os outros tristes. Depois, quando eu saí do hospital, me contaram muita coisa em que eu pensava, meu Deus, o que é que eu fui fazer? É um acidente. É o que meu pai sempre me disse. É um acidente. Aconteceu. Tinha que acontecer. Eu perdi uma vista, que é o que todo mundo me pergunta. Eu só praticamente vivo desse olho. Eu perdi um acidente. Eu perdi um acidente. Ele gira, ele faz as coisinhas, mas não vê. Mas ver a nossa família triste, apesar da força que eles dão, é muito mal mesmo. Mas a gente tem que superar isso. A gente tem que pensar que há muito mais na vida para se viver, muito mais coisas que a gente tem que marcar. E eu coloquei na minha cabeça cabeça que um dia meu pai ia ter orgulho de mim. Naquela altura, o que eu achava que a última coisa que eu conseguiria dar era o orgulho. Então eu vivi. Eu lutei. Eu batalhei. Eu tive a minha filha. Eu conheci meu marido. Eu casei-me. E a fase mais complicada foi, não um acidente em si, acabou por ser. Eu quero ter um rosto normal. Como muitas pessoas perguntam, por que não mostras o teu rosto completo? Não é porque eu não quero. É porque eu ainda não estou preparada. E também porque essa vista me atrapalha. Eu já tive vários médicos a ver o que é que eu podia fazer. Nenhum deles me deu uma solução. Ainda anda, procura. Ainda tenho esperança. Já tentei pôr uma prótese. A prótese não se adapta a mim. Já fiz uma prótese e nada. Há momentos em que apetece-me chorar quando lembram-me. Mas há momentos em que eu digo, valeu a pena. E não só por isso, as pessoas mudam bastante. E eu mudei bastante desde o meu assistente. Levo vida de uma maneira diferente. Porque vejo a vida com um sentido. Que é ser feliz. Ser feliz. E ser feliz. Tenho só que agradecer as pessoas que estiveram sempre comigo. E a ti, meu pai. E minha mãe. Que estiveram sempre do meu lado. Obrigada por tudo. Vocês são a minha vida.